Bom, tudo bem? No vídeo de hoje é um vídeo extra que eu trago para vocês em parceria com outros canais que eu amo, tá fazendo parceria com as meninas e o link delas está aqui na descrição do vídeo, tá certo? E hoje resolvemos trazer para vocês os cinco produtos essenciais para deixar a casa bem cheirosinha e bem limpinha, tá certo? Então, o primeiro produto que eu trago para vocês que eu uso bastante aqui em casa é o Mister Músculo, para limpeza profunda, que eu gosto bastante, tá certo? O outro produto é o Veja, tá? Ele é multiuso com álcool, você pode estar usando em todo cômodo da casa, tá certo? Eu uso bastante ele na cozinha, tá bom? Esse aqui é a limpeza dos quadros ou banheiro, que eu gosto bastante, tem cheirinho aí de suave e carinho, mas sempre compro com vários cheirinhos. E depois a limpeza profunda, que eu gosto de passar o álcool, tá? Esse aqui, ó, lavanda, que é uma delícia, deixa um cheirinho de limpeza no ar, eu gosto bastante de passar álcool depois. E o produto no momento que eu estou usando agora é o IP, que é o sabão em pó, né? Para deixar as roupas bem branquinhas, tá certo? Então, meninas, é um vídeo rápido, tá? É um vídeo extra que eu estou trazendo aqui no canal em parceria com outras meninas, tá bom? O link delas está aqui na descrição do vídeo, tá? Já deixe seu like e deixe nos comentários os produtos que vocês mais usam, tá bom? Então, meninas, é isso o vídeo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau!